Toque em mim, Senhor, toque em mim agora, preciso de Ti, não posso ficar, sem Tuas mãos sobre mim. Toque em mim, meu Senhor, preciso tanto de Ti, sei que o momento é difícil, mas com Jesus vou vencer. Sei que comigo estás, por isso não temerei, pois com Jesus ao meu lado, sei que então vencerei. Jesus comigo está, por isso vencerei, Ele é a minha vitória, Jesus é meu Rei. Jesus comigo está, por isso vencerei, Ele é a minha vitória, Jesus é meu Rei. Então vencerei, então vencerei. Aleluia, Jesus, só contigo nós podemos vencer. Glória a Deus.